A palavra que a gente vem para 2024 é muita motivação, tivemos algumas conversas com o pessoal da diretoria, com o presidente Ronaldo, João Vito e com o próprio René, acertamos algumas coisas, alguns ajustes que precisavam e venho muito motivado para essa temporada 2024. 2023 foi um ano muito vitorioso, títulos na base, conquista de vagas nacionais, Copa do Brasil, Copa São Paulo. O principal objetivo também a gente conquistou, que foi o acesso à Série A do profissional, fizemos uma excelente campanha, melhor campanha na Série B, com um time bem jovem. Então, 2023 foi bem glorioso e a gente espera manter essa receita para o ano de 2024, tanto é que a gente vem fazendo algumas contratações nesse mesmo perfil, a gente tem o perfil de ter um time jovem, principalmente por ser um time que produz muito na base. Estamos contratando algumas peças nessa faixa etária, entre 20 e 23 anos, para a gente realmente ter um time bem intenso. A gente sabe que o futebol piauiense é bem pegado, então a gente precisa de um time com bastante intensidade. Em contrapartida, trouxemos um jogador experiente, que é o Gilma Bahia, que esteve com a gente aqui na segunda divisão, um cara líder que tem um perfil muito bom também para tratar nessa relação com a molecada. Ela ajudou bastante nossos atletas mais jovens que vão agora para a Copa São Paulo, então a gente precisou fazer esse equilíbrio e a gente espera que essa receita dê certo mais uma vez no ano de 2024 e que a gente consiga continuar colocando o nome da CEP no cenário do futebol piauiense, realmente, que é o lugar onde ela não deve sair jamais, que é a primeira divisão. A gente sabe que vai ter dificuldade, porque o campeonato vai ser muito difícil. Tem o River, que é o atual campeão, o maior time do estado. Tem o Auso também, que vem tendo grandes anos aí, trazendo grandes conquistas para o futebol piauiense, inclusive em Série C do Campeonato Brasileiro, Série D, enfim. Então, tem o 4 de julho, que tem bastante tradição, então a gente sabe que vai ser difícil. Mas, como eu falei, eu estou muito motivado, eu pessoalmente estou muito motivado e a gente está fechando um elenco também com esse estilo, com esse perfil. E o renovamos com alguns meninos da base, Jaciel, Cauã, Matiço, Tafinha, molecada que vem correndo e vem dando conta do recado. Então, eu espero que a gente consiga realmente em 2024, mais uma vez, ter um ano glorioso à frente da CEP, que a nossa torcida merece bastante. E, principalmente, para coroar esse alicerce desse projeto que a gente vem trazendo desde 2022.